Fala meus queridos amigos e fãs da série Cobra Kai, o pai tá on. Hoje eu venho trazer muitas novidades diretamente dos sets de filmagens da quarta temporada da série. Venho trazer também novas informações e declarações dos criadores da série. Tem ator confirmando que está no elenco da quarta temporada e apagando o post logo depois. Temos também a possibilidade da Aisha estar voltando pra série, mas não tem nada confirmado. E galera, temos muitas novidades sobre Cobra Kai que eu sei que vocês queriam que eu voltasse a fazer vídeo de Cobra Kai. E no vídeo de hoje você vai ficar por dentro das últimas novidades da quarta temporada e vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, galera, senta o dedo nesse like, dá o golpe da garça nesse botão de inscrever-se no canal. Porque aqui nós somos um canal, eu demorei um pouco pra fazer vídeo de Cobra Kai, mas galera, quando eu faço, vocês sabem que o bagulho é sério. E agora tem novas informações, então senta o dedo no like, se inscreve no canal e já sai comentando aí como é que tá a sua hype. Mas muito bem, vamos lá. As filmagens da quarta temporada já estão a milhão lá em Atlanta, o elenco já tá chegando. E nós já temos imagens diretamente do set de Atlanta que já mostra o William Zapka e o Rolf Macho no meio das gravações, galera. Se liga só. Nessa primeira imagem nós já temos aqui Daniel LaRusso num local que me parece uma escola, pode ser também um escritório. Mas aqui já tá a primeira imagem das gravações da quarta temporada. Nessa segunda imagem nós temos duas pessoas caminhando e eu sinceramente não consegui identificar quem é. Pode ser dublês, podem ser os produtores. Se vocês sabem quem são, deixa aqui nos comentários. Pode ser dublê do Daniel LaRusso, do Johnny Lawrence, não sei. Mas deixa aqui nos comentários, galera. E aqui nós temos o William Zapka de máscara seguindo todas as recomendações e os protocolos do Covid-19. E aqui, galera, todos eles estão com casacos. Deve estar muito frio lá ou essa cena tá sendo filmada no meio do gelo. Recentemente os criadores da série, o John Hurwitz, o Hayden Schlossberg e o Josh Hilde, eles deram uma declaração pro Games Radar e falaram um pouco da produção. Eles comentaram que o roteiro está praticamente pronto e agora é só questão de ajustes, mas nada que impeça o início dessas filmagens. E eles também comentaram que toda essa quarta temporada foi muito cuidadosamente planejada. Por enquanto, nem sinal do ator Peter Ian Griffith, que interpreta o Terry Silver. Ainda nenhuma declaração oficial, ainda nenhuma foto dele nos sets de filmagem. E ainda é uma grande incógnita se teremos realmente a participação do ator novamente interpretando o Terry Silver nessa quarta temporada. Mas fiquem ligados que assim que tivermos informações, a gente traz aqui pra vocês. Outra parada bastante curiosa e sinistra foi o ator William Lexham. Ele fez uma postagem no Twitter dando a entender que estava na quarta temporada de Cobra Kai e logo depois o cara apagou o tweet. Olha só, galera. Será que realmente ele é um novo personagem nessa quarta temporada? Ele é um ator de origem oriental e tem uma expressão de ser um cara muito casca-grossa. Será que teremos um novo lutador? Teremos um novo sensei por aí? Outra coisa bastante curiosa também é que a atriz que interpreta Aisha Robinson, ela tem feito algumas postagens no Instagram e nessas postagens aparece o local onde ela está, onde ela fez a postagem. E adivinha onde é? Exatamente em Atlanta, onde estão acontecendo as filmagens. Então, ou ela mora em Atlanta, ou ela está de passeio em Atlanta, ou ela está realmente nos sets de filmagem de Cobra Kai. Mas ainda não tem nada confirmado e se vocês descobrirem alguma notícia sobre isso, me enviem no Instagram, por favor. Existe também uma grande possibilidade de um salto temporal pra essa quarta temporada. Algo próximo de quase um ano depois dos acontecimentos da terceira temporada. E aí nós entramos naquele dilema. Será que a galera já ultrapassou os 18 anos e não podem mais competir no torneio? Porque nós sabemos que essa quarta temporada, toda ela gira em torno desse grande torneio que vai acontecer. E é esse torneio que vai, supostamente, decidir a permanência do Crazy no Dojo Cobra Kai, ou até mesmo na cidade. A gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Porque terminou de forma sinistra a terceira temporada, com os personagens quase se matando literalmente. E eu confesso pra vocês, galera, que eu fico com a minha hype explodindo quando eu começo a ver novas informações sobre Cobra Kai. E eu tava me segurando pra fazer esse vídeo, meus amigos. E eu peço pra vocês, qualquer novidade, qualquer informações que vocês tiverem sobre a quarta temporada, mandem pra mim no inbox do Instagram, que eu vou atrás de informações aqui pra trazer novos conteúdos pra vocês. Eu vou me despedindo, por enquanto é isso, mas eu vou voltar, galera, eu vou voltar. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.